Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente da Frente, conversando hoje com o presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, associação que defende aí os interesses da categoria dos promotores de justiça, dos procuradores de justiça aqui da Paraíba, o doutor Leonardo Quintães, ele que foi reeleito recentemente e no próximo dia 12, não é isso? Carlos, toma posse aí, é reconduzido para mais dois anos à frente da presidência da associação, já revelou muita coisa aqui agora no primeiro bloco, a gente vai passar aqui para o assunto sobre combate à corrupção, mas antes tem até perguntas de telespectadores para não deixar ninguém aqui no vácuo, doutor Leonardo, tem muita gente perguntando, e sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, é sem anistia ou com anistia na sua visão? Não, Luiz, se há algum delito ou alguma conduta que necessita de apuração, precisa ser apurada, como qualquer outro cidadão, não há distinção, porque o presidente A, o presidente B, é de tal partido, de qual partido, pelo menos o Ministério Público não faz essa distinção, o Ministério Público, repito, é responsável pela investigação, pela perseguição criminal, por processar criminalmente quem cometeu algum delito, o Ministério Público não vai analisar isso, vai analisar os fatos, não as pessoas. A conduta, a delito, vai haver apuração e vai haver busca da responsabilização, isso para os atores que tiverem atribuição para tanto. Então, nós não podemos analisar assim, genericamente, sem anistia, merece punição, não merece, isso precisa. Se houver conduta, se houver conduta possivelmente criminosa, que seja investigado, seja o presidente Jair Bolsonaro ou qualquer outro cidadão brasileiro. Combate à corrupção, como é que você classifica a fase atual de atuação do Ministério Público nesse sentido? Luiz, olha, o combate à corrupção, ele vem sofrendo nos últimos tempos, por quê? Porque a legislação, ela foi alterada para pior, digamos assim, no sentido de dificultar o combate à corrupção. Nós já citamos aqui hoje alguns exemplos, como a lei de abuso de autoridade, a própria lei de impropriedade, que sofreu uma mudança brusca, exagerada, e diversas outras alterações legislativas, que vão sendo feitas aos poucos e pontualmente, que vão dificultando a atuação do combate à corrupção e do combate à criminalidade como um todo. Mas isso não tem diminuído o trabalho do Ministério Público. O Ministério Público vai sempre trabalhar com os instrumentos que estão disponíveis, procurando fazer o máximo, o melhor possível, procurando defender ao máximo a sociedade, procurando proteger ao máximo o patrimônio público, que é proteger os serviços que são ofertados à sociedade. Porque a corrupção, todo mundo sabe, ela tira o serviço lá da ponta que o estadão precisa. Então, se você me perguntar, e respondendo objetivamente, o combate à corrupção, ele tem sofrido, porque a legislação tem sido alterada para dificultar em vários pontos, né? E eu lembro aqui um caso, e tem essas alterações mais conhecidas e de maior proporção, e que repercutem mais na imprensa, na sociedade, mas tem outras pontuais, né? Eu lembro, por exemplo, um crime que foi inserido no ano passado na legislação, o crime que dificulta a inquirição de testemunhas, né? Que cria lá tipos abertos, diz que se o membro do Ministério Público inquirir uma testemunha utilizar de procedimentos desnecessários, por exemplo, sem descrever o que são, ele estaria cometendo um crime, isso inibe a ação. Isso foi até objeto de uma discussão que nós levantamos na CONAMP, e a CONAMP ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa alteração. Eu cito assim, porque são várias, né? São várias situações que vão sendo... Então, um fenômeno que é muito debatido pela classe política, quando ela é acusada de algo que é do lawfare, né? De acusar o Ministério Público de um uso de instrumento político dentro dessas ações. Isso também pode ser combatido com... Vocês têm combatido isso do ponto de vista de legislação para impedir esse tipo de acusação? Sem dúvida. O trabalho do Ministério Público é um trabalho técnico, Luiz. O Ministério Público investiga, se encontra fato e prova, ele segue na perseguição criminal. Que a perseguição criminal, ela é submetida ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário que vai julgar procedente ou improcedente a denúncia do Ministério Público. E vai julgar em várias instâncias. Não só na primeira instância, no primeiro grau. Isso tem recurso. Então, isso não há procedência. O Ministério Público não trabalha para perseguir ninguém. Trabalha tecnicamente para defender a sociedade. Então, a resposta da tua pergunta é essa. A legislação tem prejudicou nos últimos tempos, dificultou o combate à corrupção. Mas o Ministério Público segue trabalhando normalmente, utilizando dos instrumentos que dispõe e fazendo o seu trabalho. Tem uma leitura, que eu vou resumir, do promotor, doutor Otávio Paulo Neto, que é coordenador do GAECO, que, de certa forma, até fala que desestimula o trabalho e a atuação no combate à corrupção. É de que, há uma leitura de que, assim, as figuras mais abastadas financeiramente e inseridas politicamente, tem mais dificuldade do Ministério Público ali conseguir ter sucesso. nas decisões judiciais em relação às investigações que levanta. Esse é um ponto, também, de dificuldade de combater a corrupção? Ou seja, pessoas influentes com dificuldades aí, no sentido de... das ações prosperarem? Sem dúvida, Luiz. No sentido de que, se o indivíduo, ele tem um poderio econômico, ele tem condições de ter uma defesa técnica mais abalizada, de, enfim, de ter mais instrumentos à sua disposição para buscar não logar êxito na sua defesa, né? E até de buscar, no Congresso Nacional, alterar legislações que beneficiem, não a ele, mas aquelas situações, né? Que descriminalizem uma conduta. Está enxugando gelo? De certa forma, né? Não é um trabalho fácil. Mas o trabalho do Ministério Público nunca é fácil, Luiz. O trabalho do Ministério Público é um trabalho, realmente, e o membro do Ministério Público, ele é forjado na luta mesmo. Faz parte, né? Eu disse até aqui no início da entrevista que, no mundo jurídico, cada ator, ele tem um perfil, né? E ele deve buscar a sua posição, o profissional do direito, no mundo jurídico, de acordo com a sua vocação. A vocação do membro do Ministério Público é essa mesmo, é de um trabalho difícil, é de um trabalho que, às vezes, não é compreendido, mas que ele tem que seguir fazendo o que acredita e o que realmente foi lhe entregue pela Constituição da República, que é defender a sociedade, que é fazer esse trabalho. Deixa eu lhe fazer uma pergunta chave aqui, que vem da rua, inclusive, porque se fala muito isso, sobretudo parte dos manifestantes de ontem em Brasília, por exemplo, sempre colocam a tese quando você diz assim, mas por que você quer tirar a Lula da presidência? Por que não? E uma tese que vem muito é porque o ex-presidiário foi preso, condenado por corrupção. Como é que se colocou um ex-presidiário na presidência da República? É muito parte do discurso, por exemplo, dos manifestantes que estavam ontem em Brasília. Aí eu lhe pergunto o seguinte, a eleição do presidente Lula e ele assumir o terceiro mandato, depois de tudo o que passou, é um desestima ao combate à corrupção? Gera na população um sentimento de impunidade? Você vê dessa forma? Luiz, eu venho falando aqui também, já repitei algumas vezes, que nós temos que respeitar o sistema jurídico que está posto. Isso é uma situação para que a gente possa trabalhar e viver em sociedade. Há regras para viver em sociedade, há regras no sistema processual. Se a regra permitiu que eventual condenação fosse anulada, faz parte do sistema e nós temos que continuar trabalhando. Se se acredita que aquela condenação que foi anulada, ela está equivocada, que se adote dentro do sistema a providência necessária. Não é assim com o presidente Lula como com qualquer cidadão que está aí submetido a uma perseguição criminal, está submetido à ação do Ministério Público. E se a regra eleitoral também permitiu que ele fosse candidato e fosse vitorioso, do ponto de vista legal não tem discussão. Mas eu estou perguntando do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista da leitura do discurso, da narrativa, que se coloca nesse sentido. Ah, colocaram um ex-presidiário para ser presidente do Brasil. Isso tem um impacto na questão do combate à corrupção? É, como você bem coloca, há no imaginário popular, no entendimento de muitas pessoas que não compreendem essa situação. Mas isso fica aí para a análise da sociedade. O Ministério Público segue e deve seguir fazendo seu trabalho técnico, não podendo se deixar influir por essas situações, nem pela manifestação ou pela vontade de parte desta ou daquela porção da sociedade. O Ministério Público segue e deve seguir fazendo seu trabalho técnico, buscando a condenação daquelas situações que colheu provas, que tem fatos, tem provas, o Ministério Público vai continuar buscando. Se aquela situação foi anulada ou se foi absorvida, enfim, dentro do sistema buscar a realização daquilo que há elemento, que há circunstância jurídica, que há condição jurídica para se alcançar. Para além dos sentimentos. Claro, o Ministério Público, em que pese ele ser parte, mas ele tem que agir com imparcialidade quanto a esses sentimentos, notadamente quanto à coloração partidária ou à ideologia de um candidato, de uma pessoa, de um segmento ou de um partido. O Ministério Público deve fazer seu trabalho independente dessas situações. Tá aí, doutor Leonardo Quintães, presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, na próxima quinta-feira, não é isso? É reconduzido ao cargo para mais dois anos à frente da presidência. Como é que você está roteirizando aí esses próximos dois anos? O que é que está na sua agenda de atuação? Quais serão os desafios? Quais serão as ações prioritárias? Pois vamos seguir nessa busca, nessa luta constante pela defesa do Ministério Público, nesse diálogo com todos, com os membros, o diálogo interno e externo. O diálogo com a classe política, o diálogo com a classe empresarial, e o diálogo interno nosso, a reflexão nossa. Nós temos esse condão de, por conta da representatividade, de dialogar dentro e fora, né? E de, com isso, ter a condição de ajustar esses sentimentos, digamos, interno e externo. Explicar para fora o que nós fazemos e por quê, e a razão e a correção do que nós fazemos, e explicar para dentro também a crítica que vem, para que a gente também possa refletir e ajustar o que for preciso. É isso que a gente tem feito, não é? Estou falando de forma ampla, né? Isso se detalha em várias ações concretas, mas vamos seguir dialogando bastante, dialogando internamente, dialogando com a sociedade, com a classe política, justamente para ir sempre aperfeiçoando o caminhar, o olhar da instituição e defendendo-a, claro. Porque defendendo o Ministério Público, a gente está defendendo toda a sociedade. Quando a gente defende o promotor, quando a gente busca uma condição melhor do trabalho para o Ministério Público, quando a gente busca defender a instituição de uma situação, de uma alteração legislativa, de um ataque que a gente entende de injusto, a gente está defendendo, na verdade, toda a sociedade. Então é isso que a gente vai seguir fazendo, dialogando com todo mundo e buscando, no final, Luiz, o que a gente quer é que a sociedade seja, de fato, atendida, que a sociedade tenha um serviço melhor lá na ponta, tenha uma educação melhor, tenha uma saúde melhor, tenha uma segurança pública melhor. É isso que o Ministério Público busca e é isso que a gente vai continuar fazendo, representando os membros e buscando esse diálogo em prol de uma sociedade melhor e de um Ministério Público que a atenda e a compreenda melhor. Perfeito. Fala em diálogo, a relação dos poderes aqui na Paraíba, você considera de forma harmônica, é uma relação que está num bom momento? Sem dúvida, sem dúvida. A Paraíba, eu acho que é exemplo também de diálogo, né, interinstitucional, não há dificuldade alguma, as instituições têm dialogado e têm avançado, cada uma dentro das suas atribuições, das suas finalidades. Tá aí, doutor Leonardo Quintães, presidente da Associação Paraibana, do Ministério Público, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente, desejo boa sorte aí na nova missão, na recondução e mais dois anos aí da Frente ao Carmo. Eu que agradeço, Luiz, e dizer que estamos aqui sempre à disposição para dialogar com você, para estar aqui na TV Arapuando e dialogando com a sociedade. Bom demais. Bom, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.